E eu queria dizer, inicialmente, que nós estamos aqui travando um debate ideológico sobre a internet. Me dirijo aqui ao deputado que fez o requerimento da sessão, da comissão geral, deputado Eduardo Cunha, líder do meu partido, que não é uma utopia, porque nós aqui estamos fazendo um debate irresponsável, maduro, sobre o que pensamos da internet no Brasil e no mundo. A questão aqui, e eu respeito todas as posições, aliás, como presidente da comissão especial, nós, inicialmente, abrimos o debate para todos os representantes de empresas, da iniciativa privada, ativistas, para fazer um debate, de fato, democrático e responsável. E eu respeito aqueles que enxergam a internet como um produto de mercado. Respeito, ouço, aqueles que pensam que a internet pode ser vendida em uma prateleira de um supermercado. Que ela pode ser redonda, amarela, azul, mas é uma visão ideológica do processo. E de como se ampliar isso, como se comercializar isso. Nós defendemos a neutralidade e uma internet livre, porque nós não pensamos que a internet é um produto de mercado. Porque, no interior do Brasil, para quem não tem nenhum poder aquisitivo, é muito mais importante a internet, para um jovem ter acesso a material didático, a um livro, literatura, poesia, a um vídeo, do que uma pessoa que tem muito poder aquisitivo no centro de uma grande cidade. A internet é um bem comum, como bem disse o nosso relator, no seu relatório, o deputado Alessandro Molon. A internet pertence a todos nós. E é essa a discussão que nós estamos fazendo aqui. Se comparar ao telefone celular, bom, eu não quero nem comparar ao telefone celular, que nós hoje no Brasil, deputado Silvio, pagamos o minuto mais caro do mundo. E, de acordo com os pacotes, os grandes pacotes, quem tem mais poder aquisitivo, paga um minuto mais barato de quem não tem poder aquisitivo, que tem que comprar lá um pré-pago. Nós estamos discutindo aqui algo que pode acontecer no futuro. Não aconteceu ainda. Nós estamos discutindo aqui, como se a gente estivesse discutindo democracia sem ditadura. É preciso pensar no futuro, na inovação e do desenvolvimento do nosso país. É preciso pensar em igualdade social, em justiça social. É preciso pensar que a nossa internet pode nos ajudar muito nesse sentido. É por isso que nós defendemos a neutralidade. Que realmente, é um mito quem diz que ela vai acabar com o direito da escolha da velocidade. Mas ela, com um pacote, ela vai reduzir as possibilidades na internet. Porque aqueles que têm menos poder aquisitivo não terão o mesmo acesso a um vídeo que tem mais poder aquisitivo. É ferramenta social, é cultural. E é por isso que nós defendemos a neutralidade. Formei essa opinião, graças à indicação do então líder Henrique Eduardo Alves, que era líder do PMDB, que me indicou presidente da comissão especial. E foi ouvindo todos, através dos debates que fizemos, através do E-Democracia também, da internet, participação popular de muitos brasileiros e brasileiras. E quero aqui também fazer um registro sobre algo novo que está no marco. Se a presidente Dilma e seu governo consideram que espionagem é um argumento para se votar o marco civil da internet, que será, se Deus quiser, a partir da semana que vem, a melhor legislação do mundo voltada à internet, que a gente vote o marco civil. Mas não é só isso. Os data centers, as unidades de processamento de dados, aqui no Brasil, não vão ajudar em nada a acabar com a espionagem no Brasil e os dados que pertencem ao Executivo ao governo federal. A resposta que a presidente Dilma está buscando se chama SERPRO, se chama Serviço Federal de Processamento de Dados. Os investimentos têm que acontecer lá. Não é a localização do data center. O Facebook, por exemplo, tem data centers espalhados pelo mundo aqui, eu até soube outro dia, que tem um data center no Rio Grande do Sul. É uma questão de preço, é uma questão de manutenção e custo de manutenção. E é quem faz a gestão desses data centers. Nós não vamos ajudar em nada os problemas que o país enfrenta em relação à espionagem trazendo os data centers para o Brasil. Eu sou autor de um projeto, o deputado relator vai falar aqui também sobre esse projeto, que é relator do meu projeto e vai falar em nome do seu partido aqui nessa tribuna também sobre esse projeto, que trata da desoneração. Nós precisamos criar um ambiente favorável no país para atrair esses investimentos e que o Brasil se torne um país verdadeiramente tecnológico. Mas não é simplesmente obrigar que nós vamos buscar esses resultados. E vejo aqui também o empenho, o esforço de deputados do meu estado aqui, o deputado Francisquine e o deputado Sandro Alex. O marco civil da internet, eu compreendo a preocupação dos dois parlamentares, mas o marco civil da internet, eu diria que os pontos principais, o ponto da neutralidade, o ponto que eu vou falar aqui é a questão do direito da discussão judicial antes de qualquer coisa. É uma carta de princípios. Nós vamos, depois do marco civil da internet, discutir legislações mais específicas voltadas a questões ligadas a crimes e outras coisas. Mas o marco civil, ele não é uma ferramenta de investigação. O marco civil, nós temos para garantir o direito dos usuários e pavimentar caminhos para novas discussões. E o último ponto, que ninguém, eu acho, que comentou aqui, é a questão do processo judicial. Hoje, um provedor de aplicativo, ele acaba se tornando um juiz, porque ele tem que julgar conteúdo postado. Um grande avanço foi a questão judicial antes da retirada de conteúdo. Tem portais que recebem inúmeras informações, comentários, e muitas vezes são julgados e condenados antes mesmo de se julgar se aquele conteúdo pode ser postado ou não. E eles mesmos se tornam, em muitos casos, censuradores, porque com o argumento que podem ser processados, julgados, condenados e penalizados, retiram o conteúdo e acabam censurando o usuário que precisa de informação. A lei de direitos autorais, nós temos que brigar aqui para que essa casa discuta e que entenda bem esse tema antes de tomar uma decisão. Porque realmente é injusto na internet se um sujeito fora da internet compra um CD, uma música, ele quebra o CD, ele dá o CD para alguém. Agora, se o internauta compra uma música através da internet, essa música não é dele, é emprestada para ele. porque se ele dá essa música através da internet também para um outro usuário, ele pode ser também processado pela empresa de direitos autorais. E isso, eu não acho que seja justo. Uma mãe de uma jovem nos Estados Unidos que postou um vídeo de uma criança cantando uma música, acho melhor nem citar o nome do artista porque eu posso ser processado, mas colocou lá um vídeo e foi processada e condenada e multada por essa empresa de direitos autorais. Essa não é a internet que nós entendemos que seja a melhor internet para todos os brasileiros e brasileiras. A internet que nós queremos não é um produto de mercado, é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do nosso país. Eu agradeço a todos pela oportunidade parabenizar o deputado Eduardo Cunha que é líder do meu partido. E nós temos sim posições diferentes, mas sempre nos respeitando até porque respeito quem tem posição e vossa excelência como nosso líder tem agradecido muito o nosso PMDB. E a oportunidade de trabalhar junto com o deputado Alessandro Molon. As pressões são inúmeras durante todo o processo. A firmeza desde o início até o fim engrandece o trabalho da nossa comissão que começou lá atrás e que com certeza mas há um apelo que eu faço aqui a todos os parlamentares que ele seja aprovado na semana que vem e que essa casa dê uma lição de que nós não queremos fazer da internet um produto de mercado e que nós estamos aqui para defender o interesse público. Muito obrigado.